É, continua, continua nesse tom A alma derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do Consolador Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu Sou eu Eu não vou com Deus Vou com Deus O milagre Sou eu Sou eu Sou eu Vou com Deus Sou eu Apesar da diversidade Ele é Deus Ele é Deus Ele é o poderoso Ele está no controle Ele te ama Faz de tudo Ele te ama Presta atenção Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Tudo porque Ele é Deus Eu não tem uma chance Eu tenho uma chance de dizer Quem é o milagre Diga Sou eu Eu tenho um milagre Eu tenho um milagre Eu tenho um milagre